Entre as carnes vermelhas, a de bode é a mais magra, tem metade das calorias da carne de boi. E os apreciadores têm se multiplicado em Salvador. Se antes era servido somente nas vendas rústicas no interior, hoje o animal ganhou a mesa dos melhores restaurantes da cidade e virou o carro-chefe dos cardápios. O pernambucano Jamin experimentou o bode servido em Salvador e aprovou. E olha que ele diz ser experto quando o assunto é a carne do caprino. Eu sou o comedor de bode de todo o Brasil. Aonde tiver região onde tem a bode, eu estou na perna. Os apreciadores da carne de bode, assim como Jamin, se multiplicaram na capital baiana e garantiram o sucesso dos restaurantes especializados no prato tipicamente sertanejo. Este, na Pituba, existe há 12 anos. Não abre toda semana, só de quarta-feira a sábado. Nos quatro dias, são consumidos 100 quilos de carne de bode trazidos do interior. Só eu que preparo, não deixo ninguém preparar. Aí, limpa tudo e fica três dias no balde, dentro de um freezer, para ele pegar sabor. O vinagrete e a farofa d'água são os acompanhamentos. Sucesso garantido. Tudo de bom, não tem melhor não. Macia, suculenta, chega a dar prazer em comer. Se antes o bode era servido somente nas vendas rústicas do interior, hoje o animal ganhou a mesa dos melhores restaurantes da cidade e virou o carro-chefe dos cardápios. Neste aqui, localizado na boca do rio, o caprino é matéria-prima para diversas receitas. A gente tem o bode do sol, que é como se fosse uma carne do sol de bode. A gente tem um pernil de carneiro, tem a picanha de bode. Então tem várias... Tem a costelinha, tem todo um processo aqui de muitos pratos com bode. Todas as vezes que temos oportunidade de comer o bode, até mesmo para sair do tradicional, né? Então a gente dá a preferência ao bode, é uma carne magra, gostosa, muito saborosa. É uma coisa mais light, é uma carne bem suculenta e gostosa. Quem considera o bode um alimento light tem razão. Entre as carnes vermelhas, a do caprino é a mais magra, segundo os especialistas. Tem menos calorias e gorduras do que as carnes de boi, porco e até de frango. Mas possui a mesma quantidade de ferro e proteínas. O bode, ele tem uma vida muito solta, né? Ele sobe, desce, ele se movimenta bastante, ele come muitas gramícias. Então o bode tem uma quantidade menor de gordura e uma maior quantidade de músculo. Então a carne do bode, ela alimenta muito, né? Por quê? Porque ela tem uma quantidade maior de proteínas. A boa fama do bode rendeu bons negócios. Há 16 anos, o prato principal desse restaurante é o bode na brasa. A carne vem da cidade de Itiúba, a 370 quilômetros de Salvador, no sertão baiano. Porque bode tem que ser criado em um local seco. E lá é sertão. Sertão e bode, dá tudo certo. Dona Adilciara é quem dá o tratamento especial ao bode antes dele chegar à mesa do cliente. Ela desossa o pernil e tira toda a pele. Depois de 4 dias, nós colocamos, cortamos em pedaços assim, pedaços menores. Uns com gordura, porque tem clientes que preferem com gordura e outros sem gordura. Aí ele fica macio, o único tempero é o sal grosso e o sal fino, que eu utilizo. A carne do bode é servida assim, em espetos de meio quilo ou 600 gramas. O prato é acompanhado com feijão, purê de aipim, salada e farofa. É o sabor mesmo do bode. Sem ranço, sem tempero maravilhoso. O pessoal sabe fazer, com certeza.